Esta história possui uma reviravolta brutal que ninguém poderia prever. Um caso de décadas vem à tona, onde a única coisa mais bagunçada do que a árvore genealógica é a teia de mentiras que a mantém unida. Sente-se e relaxe, você não vai querer perder essa. Eu não estou aqui em busca de compaixão nem para justificar minhas ações, mas gostaria de receber qualquer conselho positivo que possam oferecer. Para resumir, tive um breve caso e engravidei de um vizinho logo depois de meu marido Joe e eu, Betty, nos casarmos. Isso resultou no nascimento de nosso amado filho, Joe Jr., há um pouco mais de 24 anos. Meu marido Joe não sabia de nada sobre o caso e sempre acreditou que Joe Jr. era seu. Eu também acreditava que Joe Jr. era filho de meu marido até por volta dos 5 anos, quando ficou claro para mim, com base em suas características, que meu marido não era seu pai. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre como tudo isso aconteceu e por que fiz o que fiz tantos anos atrás. Meu marido e eu crescemos na mesma cidade, mas em ambientes muito diferentes. Joe foi criado em um bairro de classe média típico, em uma família tradicional com sua mãe, pai e irmãs. Eu, por outro lado, fui criada por minha mãe e minha avó, e todos nós vivíamos juntos em habitação pública durante meus anos de adolescência. Meu pai vivia em uma cidade a 11 quilômetros de distância. Minha mãe me teve aos 17 anos, casou-se com meu pai aos 18 e se divorciou 7 meses depois. Tanto minha mãe quanto meu pai tinham problemas com álcool e drogas, tanto prescritas quanto recreativas. Minha avó era alcoólatra e fumante crônica. Novamente, não estou compartilhando essas informações em busca de compaixão, apenas quero fornecer contexto sobre o que me levou a cometer terríveis erros no início do meu casamento. Depois que meus pais se divorciaram, vi a meu pai duas ou três vezes por ano, normalmente no meu aniversário e no Natal, e talvez uma ou duas vezes entre essas datas. Eu sei que ele me amava, mas simplesmente não tinha capacidade mental nem o dinheiro para cuidar de mim devido ao uso de drogas. Após o divórcio, minha mãe e eu fomos morar com minha avó materna, e vivi com elas até me casar com Joe. Nos próximos 15 anos, mudamos de casa um total de 11 vezes, devido à falta de pagamento de aluguel ou a despejos. Muitas vezes, nos mudávamos no meio da noite, deixando o proprietário com meses de aluguel em atraso. Assim que eu começava a me sentir confortável em nossa casa e estabeleci amizades, mudávamos para outro local, e eu tinha que começar tudo de novo. Foi estressante. Minha mãe e minha avó também mudavam de emprego anualmente, às vezes várias vezes por ano. Elas trabalhavam em vários empregos que pagavam o salário mínimo até se cansarem do trabalho ou serem demitidas. Ambas furtavam das empresas onde trabalhavam e eram cleptomaníacas de carreira, com ambas sendo acusadas várias vezes de furtos pequenos ao longo dos anos. Minha avó teve minha mãe aos 16 anos e nunca se casou. Ao longo dos anos, tanto minha mãe quanto minha avó tiveram muitos namorados, incluindo numerosas relações de uma noite. O relacionamento mais longo que qualquer uma delas teve nunca durou mais do que alguns meses. Deixe-me dizer que nunca fui deixada sozinha, sempre garantiram que eu fosse alimentada, tivesse roupas limpas e uma boa cama. É que minha criação foi não tradicional, o ambiente simplesmente não era saudável do ponto de vista do desenvolvimento, e consequentemente, caí no mesmo padrão durante o ensino médio. Tive sete namorados, um dos quais resultou em uma gravidez, embora eu quisesse manter o bebê. Minha mãe e minha avó me convenceram a fazer um certo procedimento, como elas também haviam feito quando eram adolescentes. Ainda me arrependo disso hoje. Agora, entra na minha vida meu anjo, Joe. Ele era verdadeiramente meu príncipe encantado. Conheci Joe quando estava trabalhando em um quiosque de sorvetes em nossa cidade. Ele veio até a janela e me perguntou o que eu sugeriria, e conversamos por alguns minutos. Em apenas cinco minutos de conhecimento mútuo, ele me convidou para sair. Na época, eu tinha 17 anos e ele tinha 21. Nos demos bem imediatamente, mesmo sendo tão diferentes como água e vinho. Joe estava no último mês da faculdade e estava prestes a se formar, e eu estava no último mês do ensino médio. Ele era um estudante exemplar, e apesar de meu ambiente indicar o contrário, eu era uma boa aluna, com uma média entre 9 e 7. Saímos como amigos por três meses e nunca nos beijamos até o meu 18º aniversário. Nunca esquecerei a noite, foi tão doce. Ele me levou para jantar em um desses antigos barcos de roda d'água que navegavam pelo rio. Após o jantar, estávamos de pé no convés, olhando a bela paisagem, e ele simplesmente me abraçou, me beijou e disse que me amava. Eu disse a ele que o amava também. As coisas avançaram rapidamente a partir daí, e nos apaixonamos perdidamente. Doce formou e conseguiu um emprego na maior cidade de nosso estado. Ele não queria me deixar e ficar sozinho em um lugar estranho, então me pediu para me mudar com ele. Moramos juntos por quatro meses então, de repente, decidimos nos casar no cartório. Você provavelmente está se perguntando se Joe sabia sobre meu passado, sim, ele sabia de tudo que nossos pais não sabiam, e quando contamos a eles, minha mãe, meu pai e minha avó ficaram felizes por nós. No entanto, os pais de Joe ficaram muito chateados. Embora eles não se importassem que Joe namorasse comigo, eles não queriam que ele se casasse comigo com base em minha reputação no ensino médio e na história de minha família com narcóticos. Felizmente, para Joe, nada disso importava, e começamos nossa vida de casados. Joe comprou imediatamente uma casa pequena para nós em um bairro em ascensão na cidade. Ele obteve o dinheiro de entrada de seus pais e fez um empréstimo com juros altos para financiá-la. Lutamos para chegar ao fim do mês e tivemos apenas móveis simples por um longo tempo. Joe trabalhava longas horas para iniciar sua carreira, e eu ficava sozinha em casa nessa cidade estranha. Decidi arrumar um emprego em uma sorveteria local que ficava a uma curta caminhada de nossa casa. Foi ótimo, pois me tirou de casa e me apresentou a muitas pessoas legais no bairro. Foi lá que conheci nossos vizinhos, vamos chamá-los de Maria e Charles. Eles estavam na casa dos 40 anos, Charles era motorista de caminhão e Maria era dona de casa. Tinham cinco filhos e visitavam a loja de iogurte congelado uma vez por semana como um agrado. Eles eram as únicas pessoas no bairro que não eram esnobes e pessoas de classe alta, e eram mais parecidas com as pessoas que eu estava acostumada a conviver. Depois de nos conhecermos, eu costumava sentar na varanda deles e conversar por horas. Ambos foram muito legais comigo e se tornaram minha família, já que Joe estava trabalhando tanto. Bem, deixe-me chegar ao ponto aqui. Uma semana, quando Maria estava no hospital para uma operação e meu marido Joe estava fora da cidade em uma convenção de trabalho, Charles me viu depois de eu ter terminado meu turno e me perguntou se eu queria comer algo com ele em um restaurante de fast food local. Eu estava exausta depois de trabalhar 10 horas e decidi aceitar o convite. Depois de comermos, voltamos para nossa rua, e contei a ele sobre um vazamento no chuveiro que não conseguia desligar. Ele se ofereceu para consertá-lo, o que ele fez, e depois disso, nós nos sentamos no sofá e conversamos. Acabamos ficando íntimos naquela noite, e ele saiu às 2 da manhã para não ser visto pelos vizinhos. Na noite seguinte, ele voltou novamente após a meia-noite e ficou até de manhã. Depois da nossa segunda vez, a culpa me consumiu, e ambos concordamos em encerrar o caso e nunca mais falar sobre isso. É tão estranho quando olho para trás naqueles dias agora, não sei por que fiz isso. Não senti atração por Charles de forma alguma, ele não era bonito nem tinha um corpo bem definido. Ele era baixo, usava roupas velhas e não tinha dinheiro. Acredito que nos conectamos porque ele me lembrava meu pai. Depois disso, dediquei-me completamente ao meu Joe, e pedi a Deus que me perdoasse pelo que eu tinha feito. Prometi a Deus que faria tudo o que pudesse pelo resto da minha vida para compensar meu marido, o que eu fiz. Joe voltou de sua viagem, e retomamos a vida de casados como antes, exceto que agora eu estava ainda mais atenciosa e amorosa do que nunca. Seis semanas depois, descobri que estava grávida. Sim, eu sabia que havia uma pequena chance de a criança não ser de Joe, mas pensei que não havia como, já que Joe e eu estávamos juntos todos os dias, às vezes várias vezes por dia, exceto nos três dias em que ele estava fora da cidade. Mas quando eu estava com Charles naquelas duas noites, não usamos proteção. Nunca mais falei com Charles ou Maria e na verdade nunca mais os vi. Uma semana depois, eles se mudaram da casa deles no meio da noite, sem se despedir de ninguém no bairro. Acontece que a casa deles estava em processo de execução e eles não contaram a ninguém. Em vez disso, decidiram se mudar antes de serem despejados. Todos os vizinhos ficaram surpresos. Minha gravidez foi muito complicada, e fiquei de cama nos últimos dois meses. Meu marido cuidou muito bem de mim, o que me fez amá-lo ainda mais, se isso fosse possível. Aos 19 anos, dei à luz nosso filho e o nomeamos Joe Jr. Joe ficou muito feliz e orgulhoso por ser pai. Nos primeiros anos, realmente achei que Joe Jr. era filho de Joe, mas por volta dos 5 anos, pude perceber que ele não era. Embora seu cabelo e cor dos olhos fossem parecidos com os de Joe, seus traços faciais, seu corpo e a forma estranha de sua cabeça era uma imagem espelhada de Charles e seus filhos. Meu marido nunca conheceu bem Charles ou Maria, então achei que meu terrível segredo nunca seria descoberto. Felizmente, naquela época, não havia esses kits de teste de DNA caseiros como temos hoje. Mas então aconteceu algo para piorar a situação. Após o nascimento de Joe Jr., meu médico me disse que não poderia mais ter filhos como resultado da gravidez complicada, que resultou em uma quantidade excessiva de tecido cicatricial. Ao saber disso, implorei a Joe que adotássemos uma criança, mas ele disse que tinha sua esposa e filho agora e não poderia estar mais feliz. Continuei pressionando-o, pois achava que ter outro filho consolidaria ainda mais nosso relacionamento, caso a verdadeira paternidade de Joe Jr. fosse algum dia revelada. Finalmente, após 5 anos, Joe e eu adotamos nosso segundo filho, que chamaremos de Steve. Agora éramos uma linda família feliz de 4 pessoas. Meus filhos idolatravam seu pai, e ele os idolatrava. Eles eram inseparáveis, e o vínculo entre Joe e Joe Jr. era particularmente forte. Joe tem um pouco mais de 1,88m de altura e está em ótima forma, enquanto Joe Jr. mal tem 1,73m de altura e é robusto, como seu pai biológico. Isso sempre incomodou Joe Jr., pois ele queria se parecer e ser como seu pai, mas nunca conseguiu alcançar a habilidade física, acadêmica ou atlética de Joe, não importa o quanto tentasse. Isso não importava para Joe, pois ele sempre reassegurava Joe Jr. de que ele era maravilhoso e queria que ele fosse seu próprio homem. Ele sempre dizia a ele, Joe, não tente ser como eu, seja você mesmo e encontre algo que você ame. Ele sempre dizia a ele o quão especial ele era, e isso realmente aumentou sua confiança. Joe Jr. eventualmente se matriculou em uma escola de comércio e se tornou encanador. Ele tem um bom emprego agora, ganhando muito dinheiro, está casado e tem um filho recém-nascido. Meu marido Joe foi seu padrinho de casamento, e ele nomeou seu filho Joe III. Juro que ele ama mais o pai do que a esposa ou eu. Isso torna o que aconteceu a seguir ainda mais difícil. Joe Jr. e sua família moram a cerca de uma hora de distância, mas um dia ele apareceu à minha porta no meio do dia. Eu pude perceber que algo estava errado. Ele entrou e conversamos. Ele explicou calmamente que foi contatado por um homem que alegava ser seu meio-irmão. Meu Deus, o homem e seus irmãos fizeram um daqueles testes caseiros, e mostrou que eles tinham o meio-irmão. Eles conseguiram encontrá-lo procurando online. Ele os conheceu, e eles lhe deram uma cópia dos resultados para garantir que fosse preciso. Joe Jr. fez um teste de ancestralidade por conta própria, e ele confirmou o mesmo. Depois de me contar isso e me mostrar os resultados do teste, ele simplesmente começou a chorar, perguntando como eu pude fazer uma coisa dessas com ele e com seu pai. Eu simplesmente disse a ele que sentia muito e disse que mantive isso em segredo porque não queria machucá-los. Neste ponto, eu não estava chorando, pois estava em choque real. Minha concentração estava em consolar meu filho. Após alguns minutos de choro e olhando para baixo, ele olhou para cima, olhou para mim com ódio nos olhos e disse, você é uma pessoa horrível. Eu disse a ele que não era e que não importava quem era seu pai biológico, já que Joe era e sempre seria seu pai. Joe Jr. então disse, sim, Joe é meu pai, mas a partir de agora, você não é minha mãe. Com isso, ele se levantou e saiu furioso. Liguei para ele, ele atendeu, e implorei para que voltasse para conversar, e ele disse que não. Eu então disse, temos que que contar ao seu pai. Ao ouvir isso, ele explodiu, dizendo para eu não ousar contar nada ao meu pai, me xingando. Eu disse, querido, precisamos contar, não podemos manter esse segredo agora que você sabe. Ele gritou comigo e exigiu que eu não dissesse nada e desligou. Tentei ligar e enviar mensagens, mas a única resposta que ele enviou foi, não diga nada ao meu pai e não venha até a minha casa. Foi então que eu desabei emocionalmente. Naquela noite, Joe não voltou para casa, ele apenas me enviou uma mensagem às 19 horas e 9 dizendo, não vou voltar para casa. Vou passar a noite com meu filho. Eu sabia agora que ele sabia a verdade. Decidi não causar mais estresse do que já tinha causado, então os deixei e chorei a noite toda, sem dormir nem um minuto. Joe e Joe Jr. construíram um pequeno apartamento do tipo casinha anexo à garagem na propriedade de Joe Jr. e pensei que Joe estaria dormindo lá naquela noite. Às 6 horas e 20, Joe entrou pela porta e no quarto, enquanto eu estava deitada lá. Ele se sentou na cama ao meu lado e disse para eu contar a ele tudo. Eu contei em menos de 10 minutos, já que havia tão pouco para contar, já que foram apenas duas vezes, que não significaram nada, e aconteceram há mais de 25 anos. Eu continuei pedindo desculpas e dizendo o quanto amava ponto ele estava impassível e apenas disse, vou entrar com o pedido de divórcio. Vou morar com o Júnior até que o divórcio seja finalizado. Fiquei chocada ao ouvir isso e desmaiei por um momento. Comecei a chorar e implorar, mas Joe apenas continuou fazendo as malas, sem dizer nada. Continuei soluçando e implorando, mas ele disse que minhas lágrimas não valiam nada, que nosso relacionamento acabou assim, sem discussão, nada. Ele disse que já havia contado aos pais e irmãs e ao nosso filho Steve. Não podia acreditar, ouvir isso me fez sentir ainda pior. Agora estou sozinha nesta casa grande, sem marido ou família. Nenhum deles quer mais nada comigo. Agora minha mãe, minha avó e meu pai já faleceram, então não tenho família imediata. Também não tenho amigos pessoais próximos para confiar. É por isso que estou aqui. Com base na minha situação, o que devo fazer a seguir? Estou destruída e não quero viver sem meu marido e meus filhos. Eles são o meu mundo. Sem eles, não sou nada. Por favor, me ajude. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas com base nas respostas iniciais que recebi hoje. Primeiro, não se preocupe comigo me excluindo, sou uma filha de Deus e nunca faria uma coisa dessas. Em segundo lugar, nunca recorrerei a drogas ou álcool com base na história da minha família. Abandonei ambos quando fiquei com Joe e nunca mais vou participar deles. Obrigada. Seu filho disse tudo. Você é uma pessoa horrível. Como você pôde esconder isso deles por 25 anos, sabendo o quanto eles se amavam? Você diz que tem um relacionamento próximo com Deus, mas não consigo acreditar nisso, já que mentir durante 365 dias por 25 anos é um pecado imperdoável. Gostaria de dizer que espero que seu marido e seus filhos a perdoem, mas na verdade, espero que não perdoem. Eu realmente espero que seu marido e seu filho possam te perdoar. Algo semelhante aconteceu comigo quando nosso filho tinha 16 anos, ele foi rastreado por duas de suas meio-irmãs. Meu marido me deixou imediatamente e meu filho foi morar com ele. Meu marido casou novamente no ano seguinte e meu filho nunca mais falou comigo por 25 anos. E mesmo hoje nosso relacionamento é complicado. Boa sorte para você, eu sei pelo que você está passando. Obrigada por suas respostas a todos. Muitas pessoas me chamaram justamente de nomes ruins, e eu mereço, pois sei que o que fiz ao meu marido e ao meu filho é extremamente cruel e provavelmente os danificou psicologicamente. Queria que essa informação nunca tivesse vindo à tona, e na verdade, queria nunca ter traído. Ainda não consigo entender por que fiz o que fiz. Não é uma desculpa, mas eu era jovem e tola naquela época e fui altamente influenciada pelos anos em que cresci com minha mãe e minha avó. Agora sei que deveria ter imediatamente revelado meu caso ao meu marido, e com certeza, deveria ter revelado uma vez que ficou claro que Joe Jr. não era filho do meu marido. Isso foi puramente egoísta da minha parte, pois eu não queria perder minha família. Eu simplesmente não conseguia dizer nada, já que meu marido e meu filho estavam tão felizes e se amavam tanto. Escrever isso me faz chorar muito. Onde as coisas estão hoje? Meu marido e eu estamos vivendo separados e não falamos desde minha última atualização. Ele ainda está morando no apartamento da garagem de Joe Jr. e pediu o divórcio. O único contato que tive com Joe foi por meio de algumas mensagens de texto. Joe Jr. me odeia completamente. Eu converso com a esposa dele uma ou duas vezes por semana para saber como as coisas estão lá. Ela disse que meu marido perdoou e quer esquecer de mim. Como ele pode querer isso? Ela disse que Joe Jr. não me perdoa e nunca esquecerá o que fiz. Felizmente, Steve veio ontem e tivemos uma boa conversa. Estamos voltando a nos falar, mas ele ainda está muito distante. Enviei vários e-mails, mensagens de texto e mensagens online sinceras para meu marido e Joe Jr., mas eles não responderam. Por enquanto, meu marido vai se divorciar de mim, e não há realmente nada que eu possa fazer para impedi-lo. Poderia tornar isso difícil, mas não farei. Na verdade, se é isso que ele quer, vou facilitar para ele, é o mínimo que posso fazer para mostrar o quanto o amo e aprecio. Antes de encerrar esta atualização, deixe-me responder a uma pergunta que continua surgindo sobre Charles e Maria. Infelizmente, eles também já faleceram. De acordo com os filhos deles, Charles faleceu há mais de 16 anos, enquanto Maria faleceu no ano passado. É por isso que seus filhos fizeram o teste de ancestralidade, pois queriam descobrir mais sobre as famílias estendidas de seus pais. Embora eu tenha ficado realmente triste ao saber sobre a morte deles, isso elimina a complicação de um pai biológico da equação. Isso tornará um pouco mais fácil para Joe Jr. e Joe. Rezo para que ambos estejam descansando em paz em um lugar melhor, e que Maria possa me perdoar um dia pelo breve envolvimento que tive com seu marido todos aqueles anos atrás, quando eu tinha 18 anos. A segunda pergunta que continua surgindo é se Charles sabia sobre Joe Jr. A resposta é não, como eu disse em minha primeira postagem, eles se mudaram logo depois que descobri que estava grávida, e nunca mais tive contato com eles. Lembre-se também de que eu pensava que Joe Jr. era realmente filho de Joe até que ele tivesse cerca de 5 anos. Isso é tudo que tenho por enquanto. Obrigada pelas muitas respostas à minha história. Depois de mais de 2 anos, pensei em voltar aqui e atualizar minha história de vida, se alguém ainda estiver interessado. Desde que todos os bloqueios aconteceram, tenho passado a maior parte do meu tempo online, como tenho certeza de que todos vocês também têm. Vou começar atualizando você sobre meu casamento com Joe. Estamos divorciados desde dezembro de 2017. Tentei de tudo para mantê-lo, mas, de acordo com ele, no dia em que descobriu sobre meu caso e a paternidade de Joe Jr., ele acabou com tudo. Eu sei que minhas ações foram realmente ruins, mas não entendo como alguém pode simplesmente desligar suas emoções como ele fez. Um dia ele estava loucamente apaixonado por mim, desfrutando a vida, e no próximo, o amor desapareceu completamente. Não consigo ver como isso é sequer possível. Para Joe, não importava que eu tinha apenas 18 anos quando tudo isso aconteceu, ou que foi há mais de 25 anos. Para ele, acabou comigo. Sua resposta a tudo realmente me destruiu por dentro, pois ele reagiu como um robô e não mostrou nenhuma emoção exterior. Enquanto isso, eu tive que fazer tudo o que podia para não explodir em lágrimas a cada minuto durante esse tempo. Já que estamos falando de Joe, deixe-me informar que ele agora está noivo de uma mulher com quem trabalhou por 13 anos. Ela tem 34 anos e ele agora tem 51. A tinta mal secou em nossos papéis de divórcio quando ele começou a namorá-la. Acredito que ele estava saindo com ela enquanto ainda estávamos casados, mas minha nora insiste que não foi o caso. Ela disse que eles só começaram a namorar depois do divórcio. De acordo com minha nora, Joe Jr e Steve serão os padrinhos do casamento deles. Minha nora disse que a noiva do meu ex-marido é uma mulher maravilhosa e eles planejam ter vários filhos. Aparentemente, assim que se casarem, ela pretende deixar o emprego e se tornar uma mãe que fica em casa. Embora isso seja angustiante para mim, desejo-lhes apenas o melhor. Durante uma das minhas muitas súplicas antes do divórcio, sugeri a Joe que poderíamos adotar outra criança ou até mesmo várias crianças. Ele rapidamente rejeitou a ideia, mas agora está planejando ter vários filhos com sua nova esposa. Ok, entendo que é diferente, mas ainda dói muito. Embora já estejamos divorciados há mais de dois anos, eu daria qualquer coisa para trocar de lugar com a esposa de Joe. Fico feliz em informar que Joe Jr e eu estamos voltando a nos falar. Começamos a conversar cerca de um ano atrás, no entanto, todas as nossas interações subsequentes foram iniciadas por mim, e ele basicamente só responde com sim, não, ou não sei. Steve faz o mesmo, embora ocasionalmente me faça perguntas. Parece que meus filhos me veem como um monstro e só querem interagir comigo quando precisam. Minha nora, esposa de Joe Jr, tem sido um anjo da guarda, ajudando-me a superar o divórcio e a me reconciliar com Joe Jr e Steve. Essa garota é sábia além de seus anos e é uma ótima esposa e mãe. Ela diz as coisas como elas são, e disse algumas coisas maldosas para mim ao longo dos anos, mas todas foram coisas que eu precisava ouvir. Ela é maravilhosa. Acho que é tudo o que tenho a dizer. Eu queria ter notícias melhores para compartilhar, mas a vida está melhorando a cada novo dia. Joe foi muito generoso comigo no divórcio, e agora estou trabalhando em um emprego de entrada de dados na universidade, então dinheiro não é um problema. Daria tudo agora para recuperar meu casamento, mas isso nunca vai acontecer. Obrigada por ler minha postagem e por seus pensamentos. Fiquem seguros e saudáveis, e por favor, aprendam com meus erros. O que essa mulher fez foi horrível e imperdoável. Ela, ao perceber seu crime, manteve a mentira, e ainda coagiu o marido a adotar uma criança para tentar consolidar seu relacionamento. O que torna o crime dessa mulher ainda pior é que ela não podia mais ter filhos, negando ao seu marido o seu desejo de ter um filho realmente seu. Essa mulher é uma narcisista egoísta que só se preocupa consigo mesma. Ela não merece empatia e nem perdão. Pelo menos agora, Joe tem a chance de ter um filho seu, e de estar com alguém que respeita e se preocupa com seus melhores interesses, e não apenas com o que ele pode dar a ela. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.